Uma reportagem sobre a Carta pela Democracia que foi lida na USP. Pode rodar, pessoal. A Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, elaborado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, foi lida no Pátio das Arcadas, no Largo do São Francisco, no centro da capital paulista. Ao final da leitura, houve manifestações do público contra o presidente Jair Bolsonaro. Além da Carta da USP, o Manifesto em Defesa da Democracia e da Justiça, organizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e que teve adesão de 107 entidades, também foi lido no evento. Com mais de 900 mil assinaturas, o documento elaborado pela USP, teve adesão de professores, alunos, ex-ministros do STF, banqueiros, candidatos à presidência e membros da sociedade civil. Além do público dentro da faculdade, movimentos sociais e manifestantes se concentraram na parte de fora. Para acompanhar o evento por meio de telões, após a leitura da carta, o público entrou em gritos, fora Bolsonaro. Embora cortejados por apoiadores, os candidatos de esquerda afastaram a possibilidade de explorar os atos em suas respectivas campanhas políticas, onde negam o uso eleitoreiro de eventos em campanhas. Muito bem. Diretor, eu acho que a gente tem aí mais um ou dois vídeos, reportagens com esse mesmo tema. Então vamos rodar aí. José Carlos Dias levou uma mensagem própria durante a leitura do manifesto em prol da democracia. Pode rodar. Sem se abalarem com as litanias do que ultrapassam os limites razoáveis das críticas construtivas, são as nossas instituições que continuam garantindo o avanço civilizatório da sociedade brasileira. E do Tribunal Superior Eleitoral, que tem conduzido com plena segurança, eficiência, integridade e transparência nossas eleições respeitadas internacionalmente. E a todos os magistrados, reconhecendo o seu inestimável papel ao longo da nossa história, como poder pacificador de desacordos e instância de proteção dos direitos fundamentais. A todos que exercem a nova evolução jurisdicional no país, prestamos as nossas homenagens neste momento em que o destino nos cobra equilíbrio, tolerância, civilidade e visão de futuro. E em outra manifestação, também foi possível ouvir que as eleições já têm um vencedor. Pode rodar. As eleições já têm um vencedor. Este vencedor é o sistema eleitoral brasileiro. Este vencedor é a legalidade do Estado Democrático de Direito sempre. E, principalmente, o mais importante, o vencedor das eleições é o povo brasileiro. Muito bem. Está aí, então, nessa Carta pela Democracia, ficou muito claro que os participantes entendem que o processo eleitoral no país vem sendo conduzido de forma correta. Eu vou tirar 15 segundos para falar sobre isso e vou dizer que eu costumo afirmar que você questiona aquilo que deixa dúvida. Agora, eu acho que, enquanto não tem dúvida, enquanto não existe nada de suspeito, eu acho que não tem por que ficar fazendo um carnaval em cima. Mas, enfim. Zezinho Santos, boa noite. Sua opinião. Boa noite. Boa noite a todos. E a gente... Eu já falei que eu tenho um compromisso com os fatos. E aqui hoje eu vou fazer uma exposição. Seguinte, eu vejo que essa carta tem destino. Essa carta é uma carta que tem fins políticos. Essa carta, para mim, ali, esses atos de hoje, esses dois eventos que tiveram em São Paulo, para mim foram comícios políticos. Eu sempre critiquei aqui o presidente Bolsonaro pelos ataques às urnas, pelos ataques à democracia. E a gente tem que ser justo. Agora, ali tinha políticos que estavam ali naquele momento, tudo político de esquerda. Então, há um movimento, não é democracia, é um movimento que pega a palavra democracia e se esconde atrás dessa palavra para fazer atos políticos em prol de uma candidatura. Você está querendo dizer, então, que, na essência, a democracia está ficando em segundo plano? Não, é um pano de fundo. A democracia é um pano de fundo. O que se existe ali é a defesa de uma candidatura e contra outra candidatura. A gente tem que ser justo. Então, o que nós defendemos é a democracia. Já falei. O presidente, ele ataca as urnas, ele ataca a democracia. A fala dele é ruim, mas essa carta, o que nós estamos vendo, foi algo para beneficiar um político. Porque ninguém quer. Quem assinou essa carta, você não vai ver alguém de direita. Alguém que defende aí é o presidente Bolsonaro. Essa carta, ela tem direção. Ela é uma carta que tem uma militância política. Então, o que nós queremos mesmo para o Brasil é uma carta para o povo brasileiro. Um compromisso com o povo brasileiro. Que tenha um projeto de povo e de nação. Agora, quando você vê comícios revestidos de democracia, eu repudio e sou contra.